Sobe, dança, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dança, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dança, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e fecha Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e fecha Só me desce para, depois joga na minha cara e fecha Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e feche Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e feche Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e feche Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz